Quer dizer que a megera te internou à força? Mas você é muito burro mesmo, né, Bira? Como é que você ainda cai nessa? Eu quero me vingar da Carmen. Você vai me ajudar? Eu? O que eu posso fazer? A Carmen tá em casa, não tá? Tá, ela... ela foi pra piscina e depois disse que ia descansar. Descansar do quê? Não faz nada o dia inteiro. Você vai me arrumar um jeito de me colocar dentro do casarão. Eu preciso que você me coloque dentro do quarto dela. Você tá entendendo? Vai fazer o quê no quarto dela? Não faz pergunta difícil. Eu preciso que você me coloque dentro do casarão. Dentro do quarto dela. Depois eu me viro sozinho. Dessa vez ela vai me pagar. Você vai me ajudar, não? Eu acho que eu posso dar um jeito nisso. Ótimo. Obrigado. Você jura que você vai ter coragem de chegar lá e voar num caça? E por que não? Meu Deus. Deve ser emocionante. Uma vez eu andei do helicóptero. Eu quase morri. Eu quero distância disso. Eu só me sinto segura com os dois pés no chão. Gente, não dizem que os artistas vivem no ar? Então, vai ser fácil pra mim. Eu gostei da piada, gente. É sério? E a coletiva? Eu tô marcando tudo. Eu tô marcando tudo. Pode deixar. Inclusive, eu até achei melhor marcar mais próximo da data da inauguração da exposição pra gente aproveitar bem o que sai na mídia. Tá bom. Olha, tá por sua conta, hein? Hum. Nós já estamos na hora. E o Silvio, como um bom militar, já deve estar até esperando. Com licença. Gente, ela vai se arrumar. Não, então acho que eu vou comer mais um pouquinho. Pode comer mais, Vinícius. Não dá. Vem, vem, sai do carro, vem, vem comigo. Vem, vem, sai do carro, vem, sai do carro, vem, sai do carro.